Muita gente pode estar pensando que a fiscalização de trânsito foi suspensa por causa da pandemia. Nada disso. As infrações continuam sendo registradas. Elas apenas não estão sendo mais enviadas para a casa do motorista, como costumava ser. O envio das multas foi proibido pelo Conselho Nacional de Trânsito em março deste ano, por causa da pandemia. Se a pessoa cometeu alguma infração, após acabar essa medida de combate à pandemia, vai chegar pelos correios, todos os prazos serão garantidos, todos os instrumentos, instâncias recursais estarão garantidos, como se a multa tivesse sido naquele dia. Desde o começo da pandemia, mais de 300 mil multas foram aplicadas aqui na capital. Muitos motoristas nem sonham que foram flagrados. Mas assim que esse período passar, todas as multas vão ser enviadas à casa de cada infrator com novos prazos para recursos e para pagamento. Só nos corredores preferenciais de ônibus foram 47 mil no mesmo período. Para ganhar tempo e ultrapassar a fila de veículos, muitos motoristas ignoram a sinalização e seguem tranquilos pela faixa dos ônibus. Mas os radares continuam ali, registrando tudo. Nós não estamos aqui para multar ninguém. Não é nosso interesse multar ninguém. Mas são regras de convívio social que quem desrespeita a vida ou prioridades tem que ser autuado. Isso é lei federal. Quem quiser saber se foi multado durante a pandemia pode checar pelo site do DETRAN ou pelo aplicativo Carteira Digital. Mas vai ser apenas para consulta, sem possibilidade de pagar ou recorrer por enquanto. E não se engane, a multa não foi suspensa. Foi apenas adiada. Claro, multa só para quem cometeu infração. Se você não cometeu infração, não precisa se preocupar porque não vai ter multa.